E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Hoje quase ninguém no Congresso se arriscava a dizer se a CPMF vai voltar ou não. A CPMF é um imposto sobre qualquer movimentação financeira. Sem dinheiro, o governo propôs a volta do imposto no pacote que anunciou na segunda-feira. A alíquota seria de 0,20%. Quer dizer, a cada mil reais de movimentação financeira, você paga dois reais. Se você sacar mil reais da sua conta, paga dois reais de imposto. A CPMF vai vingar? Se não vier a CPMF, o que acontece? No Congresso, além da má vontade com mais imposto, há má vontade, muita má vontade com o governo Dilma. A aprovação da CPMF é difícil, é mudança na Constituição. E em vez de aumentar imposto, o governo não pode só cortar gastos? Não. Os cortes são necessários, mas os mais fáceis de fazer agora são poucos. Outros dependem de mudanças de leis complicadas. Dado o tamanho do buraco das contas do governo e da urgência, com ou sem Dilma, vai ser preciso aumentar imposto. Se não aumentar, o que acontece? Sem a CPMF, o governo deve recorrer a um outro imposto, mais fácil de passar, como a CID, o imposto da gasolina, embora não vá arrecadar tanto. Não arrecadando mais, a crise financeira continua. Isso é, juros e dólar vão continuar a subir. A inflação cai mais devagar. Então, a recessão piora e a coisa já está difícil. O comércio, como a gente acabou de ver, não ia tão mal faz 15 anos. Assim, talvez saia mais barato aumentar impostos do que ver a crise piorar. Claro que só aumento de imposto não vai adiantar nada. É preciso também um plano de arrumação geral, por anos, das contas do governo. Plano que até agora o governo não apresentou. Esse plano também vai dar em briga política, pois vai envolver limite no gasto da previdência, em educação, no salário mínimo, no salário do funcionalismo. Em resumo, o país vai discutir feio quem vai pagar a conta da arrumação da crise. Boa parte dela criada pelo governo Dilma 1. Boa noite.